Oi gente, eu tô aqui pra gravar mais um vídeo Eu sou a Sinha, mas a minha amiga aqui está gravando E tá, aqui eu vou mostrar meus 5 vídeos Pra que? 5 livros mais legais E meus 5 remédios Meus 5 melhores... O que? Meus 5 melhores remédios Ou livros, né? Livros... Livros... Em primeiro lugar eu vou mostrar Aqui é o Cachorrinho Mágico Ele fala sobre o Cachorrinho Mágico E aqui é o Trássico Vem, vem, olha o vídeo E... Então gente, é esse aqui, Cachorrinho Mágico Podem comprar, é muito bom Tem outros livros daqui se vocês quiserem, tá? Então comprem, vocês vão gostar E agora, vou mostrar pra vocês o meu segundo livro Livros... 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 E esse aqui é o segundo, né? E agora... Gente, a gente tem um fio A gente tem um fio aqui, ó E a minha amiga depois do vídeo vai passar ali de olhos fechados Aqui, ele falou sobre o negócio e tal Comprem lá, é muito legal Não vou falar o livro Bom, gente, é o Diário do Banana É a nona edição aqui, ó Então, é... Caindo na estrada, tá? É assim Tem vários outros Podem comprar E agora... Aqui... Eita Agora... Aqui com vocês Meu terceiro livro E o nome dele como é? Diário de uma garota na da pipoca É o que? Fabulosa 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 Tá perto Pega menos Ai! Tá ca... Ai! Ai, eu me ramei Olha isso, gente Olha isso Tá doido Bom, gente Aqui é o Diário de uma garota na da popular É ótimo Ele é a primeira edição aqui, ó Comprem que vocês vão gostar Tem vários Várias edições Vocês não podem comprar, tá? Corta, corta E agora... Aqui... Glam... Glamol Glamour Rosa Glamour Rosa Parece até de arrela Bom, o Diário de uma garota na lá Vamos lá Agora eu vou passar aqui De um enchechado Passar! 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 Gente, ela caiu no chão Quem mandou festejar? Nossa, é sério, meu olho É sério Me ralei Então, gente É esse o quarto livro dela, né? Ok, mostra logo Segundo Aqui, Diário de uma garota na popular Que é a complemento desse Enfim Essa daqui É o quinto livro E eu vou jogar pra vocês Se vocês gostarem Aqui É... Joga pro público Vai pra lá Tá bom Olha, Princesa Isabela Que comprei Eu tenho mais esse Se vocês quiserem que eu mostre meus olhos de lixo Bota aqui no comentário Bom, gente Essa aqui é da Princesa Isabela É do clube da Tiara, tá? Tem vários outros aqui Se vocês quiserem comprar Tem vários, tá? Comprem E agora, gente Ela vai jogar pro público aqui o livro Vai, joga pro público Tô com medo de patinar a lâmpada Joga devagar Bom, ela vai jogar do cachorrinho agora Tá? Joga pro público Quase que corta a minha... Agora... Agora vai jogar esse pro público, né? Porque ela tá jogando pra quem quiser... Pra quem quiser pegar, né? Enfim Joga menos devagar, né? Senão vai estourar o celular no chão Isso! O público pegou Agora o público... Agora ele vai pegar o outro Vai Ai! Quase que cortava aqui Estourava o celular no chão E foi isso, gente Se vocês gostaram aqui Deixe o seu like E um beijão Inscreva no canal Ai, nada Que coçosa Ai, que coçosa Ai, que coçosa Acabei de gravar o vídeo Vou comer Então foi isso, gente Tu tava gravando, era? Tava Nossa, eu não sabia E foi isso, gente Deixa o seu like aqui, ó Beijão, ó Gostei Tchau, tchau Tchau